Oi, meus amores! Oi, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal Cantinho da Lê. O vídeo de hoje não é vrogue, não vou mostrar nada pra vocês. Eu vim aqui simplesmente agradecer porque chegamos ao nosso último vídeo do ano de 2021, gente. Chegamos até aqui, graças a Deus. Eu vim aqui agradecer a vocês. Não reparem aqui meus cobelinhos aqui, ó, que estão todos arrebentados. Nem passei make, nem nada aqui, enfim, tô na correria aqui. Mas, gente, eu quero agradecer a cada um de vocês. Quero agradecer as pessoas que estiveram aqui assistindo, que tiveram dando as suas opiniões, deixaram seu comentário, deixaram seu carinho. Aquelas pessoas que me chamaram nas redes sociais, as que compartilharam, as que chamaram as amigas, chamaram os amigos, indicaram para os familiares. Agradecer aquelas pessoas que estão sempre aqui assistindo, curtindo e estão sempre comentando. Então, gratidão a cada um de vocês. Também quero agradecer as que deixam os comentários aí, né? As criticazinhas. Isso só faz a gente crescer. Então, obrigada a cada um de vocês. Também, gente, quero aproveitar e desejar a vocês um ano de 2022, de muita prosperidade, de muito sucesso, de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que vocês sejam, assim, cada vez melhores. E se vocês mudarem, que mudem por vocês. Não façam nada pelos outros, façam por vocês, tá? Eu espero que em 2022 vocês estejam aqui comigo, né? Assistindo, compartilhando e deixando o like, que é isso que nos ajuda a crescer. E nos faz, assim, ver que o nosso trabalho vale a pena. Apesar de muito esforço, às vezes, né? A gente não tá disposta a gravar vídeos todo dia, mas o pouquinho ali que a gente posta, vocês estão aí do outro lado assistindo e compartilhando. Então, a vocês, o meu carinho, a minha gratidão. E, gente, eu espero muito mesmo que 2022 seja um ano melhor do que foi 2021 pra todos nós, tá? E principalmente pra você, que está aí do outro lado da telinha. Então, aquele beijo muitíssimo especial. E eu volto semana que vem com vídeo novo pra vocês aí, desejando um feliz 2022 de muita paz e muita harmonia e muito sucesso, tá? Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.